Uma foto afirmativa. E as guarnições aqui da subcomando do batalhão, juntamente com o CPU, juntamente com o Patamo, Força Tática e R3, fizeram uma apreensão de suma importância para a sociedade catahuense e região. Tiramos da rua 690 tabletes de cocaína, algo em torno de 750 quilos de substância naga cocaína, com preço de mercado de mais de 30 milhões de reais. Então essa operação foi uma operação que esses bravos guerreiros aqui devem ser homenageados e precisam ser reconhecidos pelo seu tirocínio, seu esforço, sua dedicação, a destreza e a sociedade catahuense paraibana, sociedade do Brasil, nesse momento é alcançada e abençoada com essa operação. Então eu, o Capitão Nascis, eu também o Capitão Alex, o Sérgio Internato, toda a equipe aqui presente, todos os comandados aqui, nós queremos agradecer a todos os empenhados e dizer a você, cidadão catahuense paraibano, que a Polícia Militar está das ruas, a gente está trabalhando para a sua segurança. Agradecer também ao CPM2 e ao Comandante-Geral pelo apoio que teve o Estado. Essa é a Polícia Militar que nós queremos para nós e para a nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado.